Olá, gente, boa tarde a todos vocês. Estou aqui no Palácio Anchieta, junto com o secretário de governo, Thiago Hoffmann, junto com o Ricardo Peçanha, que é nosso subsecretário de governo, e junto com o Ricardo Enotti, que trabalha junto conosco na secretaria de governo também. Nós tivemos uma conquista importante no Comitê Interfederativo da Renova. Renova é a fundação que trata da recuperação da bacia do Rio Lúcio, devido àquele desastre que teve lá de Mariana, mais de cinco anos atrás, e agora tem essa fundação que vai fazendo investimentos para fazer reparação no dano social e ambiental e compensação também para que as comunidades possam achar caminhos para que tenham renda e consigam sobreviver, para que as famílias consigam sobreviver. Nós não estamos aqui no governo de Estado, assim que assumimos, um grupo de trabalho coordenado pelo secretário Thiago Hoffmann, que acompanha o trabalho da Renova, para que a gente possa, de fato, ajudar as comunidades que estão precisando. E no Comitê Interfederativo, nós temos o secretário-membrante, o Fabrício, o subsecretário de assistência social, que é o Severino, e a presença do Ricardo Peçanha e do Ricardo Enotti. E ontem, ontem e hoje, o Comitê Interfederativo está reunido e aprovou alguns investimentos importantes para a bacia do Rio Doce. Aprovou a pavimentação da rodovia que liga até a povoação, são 29 quilômetros, não é isso, Ricardo? São 29 quilômetros. Da atual rodovia que liga Linhares até Pontal de Ipiranga, um ramal para a povoação, que a povoação está na foz do Rio Doce, foi muito atingido com o desastre. Então, a pavimentação ali ajudará o turismo, ajudará a pesca. Do mesmo jeito, uma outra pavimentação que liga BR-101 até Regência. A povoação está à margem esquerda da foz do Rio Doce, Regência à margem direita da foz do Rio Doce. Então, nós temos um trecho da rodovia BR-101 até Regência já pavimentada, 16 quilômetros, que vai ser reformado, e 16 quilômetros que não estão pavimentados. Com esse convênio com a Fundação Renova, será feito. E um outro trecho que liga Regência até Barra do Riacho. É isso? Exatamente. 32 quilômetros. É S010. É S010. 32 quilômetros, que é a rodovia do sol. É isso? É a rodovia do sol, então, de Barra do Riacho até Regência. Então, são trechos que juntos compõem o investimento de 365 milhões de reais, que será um recurso repassado ao governo do Estado para que o DR contrate essas obras. É lógico que isso tem um procedimento agora, mais alguns meses, para que o conselho curador desta fundação possa dar o descecho final, repassar o recurso. Depois vamos ter que contratar a obra, licitar a obra, contratar. Já tem projeto pronto. Tem projeto bem adiantado de polvação, tem projeto bem adiantado de Regência, tem projeto bem adiantado de Barra do Riacho até Regência. Então, são investimentos importantes, porque viabiliza e apoia a atividade do turismo e também ajuda a atividade da pesca e também da agricultura que existe ali, pecuária, naquela região. Então, são alternativas que nós estamos lutando para que as comunidades possam ter meios de sobrevivência. Além desses recursos das três rodovias, 365 milhões de reais, também foi aprovado um recurso para educação. 92 milhões. 92 milhões de reais. É quanto para os municípios, Ricardo? 58 milhões para os municípios e 34 mil. Isso é construção, reforma e equipamento de informática, de tecnologia... Reformas e equipamentos. Então, repete o valor. Para os municípios, 58 milhões para reformas e equipamentos. Dos municípios atingidos, naquela região, os municípios atingidos. E para as escolas estaduais, 34 milhões e 60. 34 milhões e 60. Então, ao total, 92 milhões de reais para educação, reforma, construção e equipamentos para as nossas escolas. Então, estou dando satisfação aqui desses investimentos que foram aprovados ontem e hoje, na reunião em Belo Horizonte. E são investimentos que, no decorrer dos próximos meses, esse ano e ano que vem, nós estaremos aplicando efetivamente na infraestrutura daqui do Estado do Espírito Santo. O que mais, Tiago? Acho que é isso, governador. Desde o início do seu mandato, o governador Casagrande solicitou que nós organizássemos a interlocução com a Fundação Renova, uma vez que nós estabelecemos prioridades dos investimentos da Renova no Espírito Santo, na área de infraestrutura, na área de treinamento e capacitação de pessoas, na área de saneamento básico e na área de reflorestamento das margens do Rio Doce, para também tornarmos o Rio recuperado em algum momento que for possível. E dentro dessas linhas de trabalho que o governador estabeleceu, a equipe de trabalho, a Secretaria de Governo, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Assistência Social e todas as secretarias envolvidas no grupo de trabalho, a gente vem estabelecendo as estratégias de interlocução com a Renova e agora, um ano após o início dessa interlocução, a gente está colhendo os primeiros frutos, né, governador? Vão ser quase 500 milhões de reais de investimentos da Fundação, de recursos que serão repassados aos municípios atingidos ou ao Governo do Estado, a maior parte do Governo do Estado, para que a gente possa melhorar a infraestrutura, para o turismo, para a pesca, para a agricultura e para que a gente possa melhorar as escolas estaduais e municipais da região. Muito bem. É um trabalho feito no Governo do Estado, os municípios estão participando também ali atingidos, Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Oxumarilândia também, Marilândia, Educação, Aracruz, Educação, Alguma coisa, Maria, Norte? É só passar os municípios, Governador. Colatina, Baixo Guandu, Linhares, Aracruz, Fundão, Serra e Soaretão. Isso é recurso da educação. Tá, alguma coisa. E é só importante ressaltar que esses são os primeiros frutos já do esforço da agenda integrada, da comunhão de esforço do Governo do Estado do Espírito Santo junto com o Governo de Minas, que elegeram os eixos prioritários que o secretário Tiago aqui mencionou. Então, um grupo realmente dedicou energia e força para que isso já pudesse acontecer agora no início do ano. Ótimo. Então, tá bom. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Tiago. Abraço, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau.